Atenção você que é pecuarista, preste atenção nesta reportagem que a gente vai exibir agora, porque vai ter leilão em Cascavel dia 29 de maio. Na verdade, a sede da empresa Panorama Leilões é em Cascavel, mas os leilões agora são virtuais, então você pode participar e dar os seus lances de diversas partes desse Brasil e até da América Latina, porque não, está tudo aqui na palma da mão. Agora, a qualidade genética desses animais que você vai ver no leilão é impressionante. Eu estou falando do Brangos, e a gente foi a uma propriedade rural que fica em Lindo Oeste para conhecer a fazenda Brangos Boitatá. Pedras e videntes, terreno acidentado, pasto seco, nem parece que estamos no estado do Paraná. Esta é a fazenda Boitatá, no município de Lindo Oeste, especializada em melhoramento genético da raça Brangos. A seca tem castigado, e manter a alimentação dos animais tem sido missão dura. Mas esta é a prova de que a raça Brangos é diferenciada pela rusticidade e versatilidade. O Brangos, como tem uma parte, ele tem três partes de Zebu e cinco de Angus, essas três partes lhe emprestaram rusticidade. Nós estamos numa época aqui que eu achei que tivesse dificuldade, mas esse gado está correspondendo muito bem, está suportando muito bem esse período aí. O touro Brangos é muito versátil no cruzamento, porque o mercado de carne hoje, o que ele quer? Ele quer um animal cruzado e de preferência preto. Então, o Brangos, ele chegou muito bem nesse mercado. É um animal que você pode usar na vaca branca, a Nelore, Tabapã, assim como ele vai muito bem, mas muito bem, na vaga cruzada. Na fazenda Boitatá, todos os animais passam por avaliações minuciosas, o que garante a qualidade da genética. Melhoramento genético é uma coisa bem complicada de fazer, e é uma coisa que se faz a longo prazo. Nós entregamos o animal com três avaliações, né? A avaliação por DEPs, a avaliação de ultrassomografia de carcaça, e também a avaliação genômica, inclusive testando animais homozigotos, né? Então, quando compra um touro homozigoto, está levando uma garantia de produção de bezerros pretos, né? 50 destes animais estarão à disposição no leilão, que será realizado no próximo dia 29 de maio. Facilidade, você pode comprar da sua casa, pela internet. Basta um clique na palma da sua mão. Conexão Genética é um projeto criado recentemente, buscando trazer a todo o nosso público da pecuária, tanto paranaense como nacional, divulgar a genética e as raças que nós teremos à disposição nos nossos leilões no ano de 2021. Hoje, trabalhando na primeira edição, com o Top Brangos Boitatá, já estamos na sétima edição, e colocar a todo o mercado, tanto paranaense como o nacional, toda essa qualidade genética, toda essa prova que está sendo aqui trabalhada para o Amigo Investidor. O leilão será no dia 29 de maio, final do mês, a partir das 14 horas, a transmissão será online, o leilão será totalmente virtual, com a transmissão pelo site da Panorama Leilões e também pelo nosso canal no YouTube. Então, tenho certeza aí que o Amigo pode comprar tranquilamente, pois ele terá bastante facilidade, desde o transporte, o pagamento, e também alguns brindes que a gente chama, que é tradição já no leilão da Boitatá, o sorteio de potras da raça crioula, que todos os participantes dentro do leilão poderão estar aí concorrendo.